MÚSICA São Paulo de futebol júnior Já se mandou pra jogada ali o Léo Passo Fez ali a finta pra cima dele A marcação do Miranda Miranda foi mais esperto Ganhou a frente Não conseguiu girar o Gabriel Sai jogando o time da Ferroviária A cobrança teve que ser em dois toques Como indicou o braço erguido Miranda Rodolfo Miranda Apertado ali pelo Kaique Sai jogando camisa 4 da Ferrinha E vai levando O Miranda faz bom Passa aqui na esquerda Tenta abrir a bola no Lauro O Arthur tá marcando a falta Do lance anterior A falta em cima do Miranda O E tenta fazer a finta Bela bola Bola do Cauê Investiu pela canhota Faz o cruzamento Tira a zaga João Wilson Vem pra marcação aqui o Miranda João Wilson atravessa o Palmeiras Fernando Já passou pela esquerda Pra jogar o time do Palmeiras O cruzamento tá na área Chega pra cortar o Miranda João Lucas Adiantou demais a bola Chega bem pra cortar a Miranda Cauê Miranda atira Fusato faz a bola longa Sobe Miranda Sobe Miranda A Ferroviária é líder Palmeiras vice-líder Sobe Miranda Bateu de pé direito Pegou Guilherme Olha só Bralisson Não tira Complementa Tira de lá o Miranda Do dia 3 De amanhã Caique Não conseguiu girar pra cima No Miranda Lá o Miranda Lá o Música 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 Tira de lá, João Lucas. Devolveu o Miranda. Eduardo. Devolve o Vicente. Subiu o Miranda. Subiu para o Kelvin. Miranda, estava apertado. Recuo para o Guilherme. O Alex Silveira voltou essa bola no Miranda. O Cireco faz o passe mais atrás no Miranda. O João Bonani, que é um dos remanescentes daquela equipe do Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. Ele era titular já naquela equipe. É um dos seis remanescentes. Tira de achtar. Tiraxerto. Tira-se Tira-se Obrigado.